Brasil, hoje o Chiquinho está aqui em Imperatriz do Maranhão, estamos na entrada de Imperatriz e a gente se depara com essa imagem linda e maravilhosa Bolsonaro que teve ontem aqui em Imperatriz do Maranhão simplesmente arrastou uma multidão de pessoas pelas ruas de Imperatriz e você sabe que aconteceu isso, não passou na mídia, não passou na imprensa mas passou aqui no nosso canal, em vários meios de comunicação da internet que hoje a internet dá voz às pessoas que não são imbecis, que somos nós seja bem-vindo ao Imperatriz do Maranhão olha só, filma lá a bandeira do Brasil essa daqui, olha a bandeira do Brasil, olha como é que está decorada aquela chácara lá coisa linda, tudo com verde e amarelo o nome da chácara é João de Barro, está lá, cerâmica, João de Barro, galego, boiadeiro isso aqui é Maranhão, isso aqui é Nordeste, é o Nordeste do Brasil, fechado com capitão ô seu João de Barro, muito obrigado por estar fazendo essa, colocando esse out-door eu queria que todas as chácaras, todas as fazendas aqui do Nordeste fossem assim, patriota o Maranhão acordou, e tem outra coisa também, o nosso Maranhão tem jeito sim, nosso querido Laésio Bonvim, está vindo aí como pré-candidato ao governo do estado do Maranhão para mudar fazendo dupla com o presidente Bolsonaro, tá bom? se você é aqui do Maranhão, se você é aqui da região, qual que é a cidade? coloca aqui nos comentários, eu quero saber de onde é que você está me assistindo aqui da região do Maranhão e também de qualquer estado do Brasil eu quero que você comente que eu vou estar respondendo o seu comentário, tá bom? muito obrigado, um beijo no seu coração, fique com essa imagem aqui, fica aí, fica aí com ela Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo rapaz, olha essa coisa ali tchau, 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 fui!